E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. O 79º dia de mandato, hoje é um sábado e mais uma vez nós temos informações que haverá festas clandestinas. Nossa atuação junto à fiscalização, à guarda municipal, mais uma vez é ajudar nesse monitoramento. Ontem nós fomos na madrugada, eu e o vereador Felipe Corá, fazer um patrulhamento nos locais que nós tínhamos informações que teria e nós não encontramos. A cidade estava tranquila, sem inclusive denúncias, mas hoje continua esse cuidado nesse 79º dia. Fora isso, a questão da janela entre a realização do teste rápido de Covid e sair o resultado. Muitas cidades como Porto Feliz, por exemplo, são cidades modelos porque fizeram a diferença nesse tratamento inicial com coquetéis e outras formas. Claro, a inexperiência é mundial, mas também precisamos que Santa Bárbara do Oeste haja nessa janela entre realizar o teste, sair o resultado ou às vezes nem se faz o teste. Então nós também apelamos para o prefeito para que resolva de forma preventiva estes casos da demora do teste de Covid ou quando nem muito é feito. Infelizmente, visitamos também o pronto-socorro Edson Mano, Afonso Ramos e a gente tem visto em loco cada vez mais casos e a demora, não por conta da ineficiência do serviço, mas por conta da demanda. Por isso, precisamos continuar fiscalizando festas clandestinas e também agilizar para que nós tenhamos a prevenção realizada nesta janela entre a realização do teste e sair o resultado. Estamos juntos! A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Até a próxima, se Deus assim permitir. Valeu, galera!